Hoje já não, hoje até a gente já trabalhou com, não me orgulho em trabalhar nessa área, mas às vezes a gente faz coisa por dinheiro mesmo, não tem problema em fazer coisa por dinheiro, mas a gente já fez campanhas do PS, do CDS, PSD, já fez de todos. E você vê uma diferença de fazer uma campanha há oito anos atrás versus a campanha de hoje em dia, até porque eles têm criativos, antigamente você nunca ia pensar que numa equipa de comunicação, eles colocavam a sobrinha, a prima, hoje tem gente que veio de agência que está lá dentro na equipa, que pensa só nisso, as grandes últimas campanhas vindo dos Estados Unidos, de Obama, de Bush, totalmente digital, com estratégia, e às vezes é muito mais avançado do que o que as marcas estão fazendo, porque eles precisam lidar com pessoas mesmo e mudar vontades, e eu acho que eles estão muito avançados. Não sei se em Cantanhede eles têm essa facilidade, mas hoje os partidos todos têm a informação e sabem usar essa informação para fazer uma comunicação digital, e sabem que a comunicação está lá se eles quiserem ganhar umas eleições. A gente fez o último, foi de Almada, do PS, que ganhou toda a estratégia digital, e contratam agência, e sabem o valor que isso tem. Eles não se preocupam, mas só a carinha deles se preocupam ainda em aparecer no Expresso a cara deles, mas tem um mix, que alguém mais jovem da equipa falou, olha, você vai ficar lá no Expresso para você mostrar para os seus amigos, mas tem esse que é quem vai votar em você. Eu acho que eles não estão atrasados em relação a outras áreas, acho que estão no mesmo nível até mais avançado em alguns pontos. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma